Durante o período do inverno, os consumidores precisam ter atenção redobrada com o gasto de energia elétrica. Nesta época, alguns hábitos costumam pesar na conta de luz. O principal deles é o banho mais quente e demorado. Por isso, a CPFL alerta sobre a importância do uso racional da energia. Tomar um banho não muito prolongado e, se possível, enquanto não está muito frio, ou seja, mais durante a tarde. Evitar o horário de ponta, que a gente chama, que é das 18h às 21h. Equipamentos como ferro de passar roupa, chapinha e outros que fazem parte da rotina doméstica também consomem bastante energia elétrica e exigem utilização consciente, como explica o consultor da CPFL. No caso de máquina de lavar, você sempre esperar acumular roupas para poder lavar todas de uma vez. Igualmente para o ferro de passar, esperar acumular também para passar todas de uma vez. São dicas simples, mas que têm um peso interessante na hora de pagar a conta. Quem quer fazer mais pela economia e pelo meio ambiente ainda pode adotar medidas como pintar as paredes com cores claras e usar a iluminação natural o máximo possível. A pintura mais clara não exige uma iluminação tão potente, ou seja, uma iluminação que não vai consumir tanta energia. Você fazer uso de lâmpadas econômicas fluorescentes ou LED, que hoje em dia já estão bem mais acessíveis, tem uma economia muito grande, são muito mais eficientes. E outros hábitos, como por exemplo, não utilizar benjamins ou tesna tomadas, é importante também, tanto para a economia quanto para a segurança também das instalações. Fazendo uso racional da energia, a pessoa não perde o conforto e ao mesmo tempo consegue ter uma economia na conta também. Tchau, tchau.